Agora, voltando pra questão da aposta, eu gostei, vai ficar registrado aqui, né? Se você recuar até, falaram que até abriu, você recua e tira seu nome de campo e lança, não sei se é familiar seu, parente seu, não sei, fico usando essa desculpa. Aqui, a prefeita, vou lançar lá. A vereador. Aí você vai andar de lancha lá em Santo Amado, mas enfim. É sobre aquela questão da aposta, Jorge Maru, só pra não tomar muito teu tempo. Tá firmado. Como é a aposta aí, cara, ao vivo aqui, audiência máxima, curta aqui, curta o vídeo. Se eu recuar, né, em abril, né? Até abril você recua. Aí se não recua, tá apostado? Agora tem que ir no cartório. Não tem problema. No cartório, pra poder ficar tudo documentado. E milzinho, mil reais, mil reais, né? Olha, uma aposta lançada aí, 30 mil até abril. Mas e junho? O cara que apostou pra pagar os 30 pra mim, né? Não, aí eu não sei. A pessoa que quis dizer aqui que você ia sair e ia... Não, vai ser. Não, pode ser até 30... É 10 mil contra 60 mil do outro. É uma história assim. Eu conheço. Não vai honrar? Não vai. Ixi, rapaz, aí eu não posso...